Ah, 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 oh, 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 toma aí, oh, que isso, mano, ué, e começou a som do acústico ESL, olha, o segundo mapa, Phase Claim vs Team Liquid, é o segundo mapa escolha agora da Phase, e aí a Liquid começa de CT, tá virando um clássico, esse Liquid e Phase na Nuke, hein, tá virando um hit aí, porque mais uma vez, o último jogo foi prorrogações, jogo, né, quer dizer, teve o jogo do 16x1, né, foi 16x1, aí teve o jogo, última vez, prorrogação, meu Deus. Olha o Carrigan, aí o Carrigan jogou, a Liquid vende na Flyers Steel, Elige Green, e ele, o professor presente, verdadeiro, falem. Brasil! 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 E a Phase Claim, Venti Twist, Carrigan, Brokeback Mountain, Ren, e ele, o homem gelado, quanto será? Brasil! 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 E como dizem, né, no, 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 no carteado aí, né, no buraco, na tranca, a primeira rodada é o caminhão, tem que fazer a primeira rodada, o pistol, ainda mais de terra, é importante, né, a Phase faz o pistol de terra e força o segundo round ali, porque agora a gente vem, né, é, né, a Phase 1, Liquid 0, smokezinhas passando, o Elige ali, ereto, você vê a postura, né, o Elige, ele, o Elige e o Vini, ele é a alegria de qualquer ortopedista, né, velho, o cara tá sempre ali, ereto, pá, tá sempre na estica, na postura, joga até longe do, do monitor ali, né, respeitando, né, respeitando as leis da, 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 da vista cansada, pra não tomar, né, nenhum prejuízo ali, estético, nem muito menos físico, Phase vai passando por todos os lados, é só o Stewie que tá na B, o resto tá todo mundo na A, todo mundo na A, tá dentro da casinha na Fly, vai trombar com o Carrigan, eu melhor que o Carrigan, mas o Fallen, nossa, o Fallen de Scout, hein, o Fallen de Scout, você já viu essa cena algumas, não, fez a dele, ele, eu acho que ele tá show broke ainda, Hum, teve a chance aí, 2x0, vem o Echo, da Liquid, a Phase começa bem, a Phase começa bem, tamo junto, um salve pro Chivas, o Caio, o Freak, o Pantaneiro, o André, o FRD, o Kaique, não, mas é God, né, vocês mandaram ali o clipe do, do Feira, o jogo do, do macaquinho é muito God, eu falo, né, eu jogo o jogo do macaquinho, a mocota, a gente joga aí, irmã, né, era uma, esse jogo aí, velho, olha, E aí, chegou, o Espado, caramba, o Fallen, o, o Fallen tá fazendo DM, hein, o Fallen, olha isso, mano, tá difícil trocar com o professor, hein, tá difícil, mano, você é louco, já tá aí, 4 barra 2, em 2 rounds, terceiro round, agora a gente vai, em 2 roundszinho, o Fallen já tá, né, quer dizer, 3 agora, né, olha, hum, nossa, como, como que, como, é, como, olha, o twist, velho, ah, ele veio por baixo, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, imagina, o, 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 o Steve deve, ó, fez a Chiquinha ali, ó, o, 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 o toca Raul, ó, tá ali, ó, Todo mundo rezando. Tem um que parece o Taquinho, um. Tem o cosplay do Taquinho ali, Tião, que parece o Taquinho, tá? De touca, tudo, tá aí. Olha. Você viu? Parecia o Taquinho, não parecia? Olha. Parecia, né, velho? Triboneira 100k novamente aí. Muito obrigado, viu? Tamo aí em plena, na quinta-feira de cinzas aí. Três phases, zero liquid. Essa semana ela tá uma semana estranha, velho. Ontem não parecia quarta, hoje não parece quinta. Cara, tá uma semana diferente, não tá? Nossa, não parece quinta-feira, velho. Hoje, eu daria pra hoje no máximo terça. Hoje tá com cara de terça-feira, velho. Não parece que o final de semana já é amanhã, né? Sexta-feira, velho. Ah, mas você não sai de... Eu sei, mas tem dia que... É, mas... Mano, mas isso é. Passou pulando. Tem flash na flash. Mais flash, cara. Molotov estão tentando bulinar o professor de tudo que é jeito. Ele não se assusta. Continua, mantém, se mantém firme na rampa. E fala, pode ficar, pode ficar. Cai. Dois. Pro lado da phase. Um só. Caiu pra liquid. Venha. Que isso? Veio a flash perfeitona. Dona Fly. Pra ele mesmo. Plantou. O Fallen tá de olho. Vai saindo pela porta. Molotov. Volta. Vai ter que ir agora. Que isso, Fallen? O Fallen tava mirando ali. Aí tá aí. Três a um. Então a phase toma o seu primeiro ponto. E a Liquid, o Team Liquid, faz o seu primeiro pontinho. Três a um. Três a um. Com essas imagens, né? Com essas imagens que a gente tem. Olha essas skins dos bonecos. Olha aquela paisagem. Aquela paisagem me lembra aquele bairro do Rio de Janeiro que tem os prédios que fizeram pro Olimpíada, né? Perto ali da barra. Isso não é filme não, velho. Isso é Counter Strike. E sabe o que eu acho que aconteceu? Ó. Isso já é Source 2. Só que a Valve, ela fica com vergonha de dizer que isso já é Source 2. Saca? Mano, você vê a troca, né? Você vê quando mostra a mudança nos mapas, isso já é o Source 2. Só que eu acho que eles ficam com vergonha de dizer porra, você que tá esperando o Source 2, isso já é Source 2. Eu imagino que deva ser já, velho. Porque você acha que é brincadeira. Mas o jogo ficou muito mais bonito. Recentemente, olha a Vertigo. Olha a Vertigo. Saca? A Vertigo, a Nuke, ela tá bonita. São uma... Olha o Coldzera, o Twist. 4x3, vira 3x3. O Kerrigan chega. O Twist também é só. O Fallen de AW na B ficou um... Nossa, cara. Se o Fallen não ia, agora ele vai. Se o Fallen não ia, ele já tava pra não ir. Mas aí ele pensa. Calma lá, se pá, os caras não sabem o que tá fazendo. E ele, olha lá, olha lá. Ó, ele vai, cabecinha, cabecinha, cabecinha mais um pouquinho. Hum, olha lá. Esse que é o problema. Vai pondo, vai pondo. Aí quando vê, pá. É hip. 4x1, liquid. E aí pode ter sido uma boa jogada do Twist, né? Que fez com que o Fallen pegasse coragem pra ir. Aí o Fallen perdeu a AW dele. Mano, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Né? Começa. Tem a W. Fallen pegou aqui o pra cima do Kerrigan. Porém, o Elige já tinha sido morto pelo Twist. Chega o Steel e leva a melhor. Sai com pouquíssima vida. Ele não pode trocar tiro. Ele quer mais ali ganhar tempo do que outra coisa. Chega o NaFly e faz a kill na Fly. NaFly forte. O Cold estava lurkeando. 4x2. Tem jogo, hein? Tem jogo. O NaFly, cara, quando ele joga, ele joga, viu, velho? Nossa. Quando ele joga, o Ren até o momento não entrou. E olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó, ó. Toma. Que isso. Cara, eu vou falar. Posso ser honesto? Posso ser honesto? Os uniformes... Os uniformes... Liquid, eu sei que vocês estão me ouvindo, velho. Os uniformes da Liquid é da hora, velho. Mas o Fallen e o NaFly, eles estão sofrendo nesse uniforme, cara. É da hora, velho. Mas são... Sem maldade. Sem maldade mesmo, velho. Sem maldade, velho. Cara, o Grimm também, né? O Grimm também. Sem maldade, velho. Porque, ó, o Stewie... O Stewie tá da hora, tá ligado, velho? Podia ser até o Power Ranger Stewie, velho. E tá da hora, velho. Só que, mano, ele é um uniforme mais jovem, velho. Mais jovem, velho. Precisa ser... Ó, precisa ser uma parada um pouco mais... Né? Não fica, velho. Tipo, mano... Eu fico com medo de chegar um desse pra mim, velho. E eu tenho que usar, tá ligado? Mano... Porque eu sou... Eu tenho ali o mesmo, né? A mesma... Saca? Não idade, né? Que eu sou mais velho. Mas, né? O mesmo DNA de tiozão. É osso, velho. Então, eu fico com medo, velho. Fico com medo. Eu fico com medo, velho. E tem a... A Liquid tem os uniformes mais legais aí. Eles fizeram collab com o Naruto, não foi? Um de Naruto. Tem que... Mano, eu não sei. Qual... Qual o super-herói que podia ser o Fallen? Qual o super-herói, velho? Da Marvel? Qual o super-herói? Para usar, seria bom, viu, velho? Olha, tá aí, tá aí, ó. De graça aí a dica, viu? O chat aí, né? Um arqueiro verde cabe, viu? Um arqueiro verde cabe no professor. É porque eu não sei o que é Marvel, o que é DC Comics, o que é Disney. É, mas se puder um arqueiro fica gordo também, velho. Aí, 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 aí. Agora é o armado, 4x4. É, é muito futurista esse uniforme, velho. 4x4, 4x4, velho. O CS, ele é mais simples, né, velho? O CS, ele é mais simples, velho. Marvel é da Disney? Ué. Passar, ó o Fallen, ó o Fallen. 9 barra 3, velho. Esse pixel aí é um pixel conhecido. Oita! Nossa! Passar 3x4, mas fez a dele, ganhou tempo. O Fallen caiu, o Kerrigan e Coldzera também. O Coldzera ainda não tá tão bem no mapa, mas o time dele tá. 4 de TR é da hora. 4x3 agora. Vem! Flash, flash. Olha o twist. Cai, agora... Guardou, guardou. Se pá, guardou. Não. Ó o Grim. 2x1. Elijão da massa. Mato primeiro. O Ren já sabe que é só trabalhar. O Ren não tá num bom momento no mapa. Ele sabe que é só... Opa! Caralho! Nossa, o cara ficou fechando a porta, velho. Não, humilhado. Humilhado. Nossa, o cara ficou ali fechando a porta, velho. Nossa, rejected, né? Rejected. Nossa, que sacanagem, velho. Nossa, o cara ainda foi correr. O cara abriu a porta e deu bala na bunda dele, velho. Olha. Olha lá. Toma. Nossa, velho. Ah, você vai correr? Toma, então, ó. Nossa, cara. Olha. Malandro. O... Olha o Kerrigan ainda cascando o bico lá, tá vendo? Tem que ser um negócio mais liso. Eu falo, né? Ó. Eu gostaria uma camiseta. Tipo a do... A que o Twist tá usando da Face. Pode ser uma camiseta. Uma cor só. E o cavalão. O cavalão da Liquid bem no peito, tá ligado? Imagina uma camiseta azul com o cavalão branco. Bem no peito. Fica da hora, velho. Mais simples, velho. Mais simples. Não fica feio, não, velho. Mais simples. Já tem essa? Então... Então... Essa daí fica legal, velho. A bandeirinha do Brasil do lado, quem sabe, né? 4x5. 4x5. 5x4. Nossa. O Green desceu a bala. Ainda tem um tirinho no coldzeira. 4x2. Falem. Não perdoa lá fora. É só o Twist. Tá lá. 5x5. O Rush A não colou. E é importante. Parece que não. Mas é importante aí você conseguir segurar o Rush A, velho. Aí. Pum, 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 pum. E aí, partida pausada O taquinho, né? E aí já vamos voltando para o décimo primeiro round Tem bastante arma e dinheiro agora O time da Liquid juntou uma graninha legal ali O NaFly, o Fallen está sossegado de dinheiro E esse round é eco, então Acredito que sem colete, sem nada muito perigoso O time da FaZe, a Liquid vai juntar ainda mais uma bela grana Tem, é, Grok e P250 só o time da FaZe, hein? Tem uma Eagle também no Coldzera Aqui para o jogo ficar um pouquinho melhor Falta só o Coldzera, né? Fazer uns rounds um pouquinho mais da hora, velho Aí vai ficar mais da hora Mas assim, 5 de TR Porra, né? 5 de TR Eu, o time da FaZe, deu uma boa encaminhada no mapa, velho 5 de TR Ó, lá vai o Coldz Todo mundo esperando Momentos aí de tensão, mais Smoke Então, opa Olha o Fallen Tomou o tirinho do Coldz Mas já devolveu E o dele doeu mais 4x5, tá todo mundo pela portinha Vai colando, não tem flash Quando acabar a Smoke eles vão Quando acabar a Smoke eles vão Perdeu um pouco da Mira o Grin, o Stewie Levou o Twist, o Fallen Tá ali de olho, pra cá, pra lá C4 É dropado Fallen sabe Nossa Presente 6x5, a Lico de passa a frente no placar É eco, é eco, né? Ó lá Ó lá, velho Ó lá, velho Cara, eu acho que quando eu morrer Eu espero que venha, tipo, uma entidade assim Me recepcionar Eu sei que eu fui pro céu, tá ligado, velho? Não tá, tipo, não parece um personagem do filme do Chico Xavier, velho? Não parece? Se fosse de branco ali, só a cor Não parece, velho? Não, não parece, tipo Tá muito bom isso, velho Você não vai pro céu, Gal Ah, então Cara, mas Né? Cara, parece, velho Parece Imagina o Morgan Tá tipo o Morgan Freeman De roupa de super-herói, velho Não tá? 6 Liquid 5 Face, velho Eu não posso usar Na minha idade eu não tô usando nem mais roupa estampada, cara É, né? Olha o Elite Round armado, hein? Round armado, round armado 5 X3 Carrigan mata o Stewie Olha o Grim Olha o Grim Olha o Grim, velho O Cold Ele fica por último Esticou Ficou no 1 X4 Mata o Grim Mas ele ainda vai ter que matar mais 3 E pra matar esses 3 Vai ser um pouquinho complicado Talvez Ele sabe aí do Na Fly O Na Fly nem Ah, o Fallen já chegou 7 X 5 Pode comprar talvez Uma K aí Herói O time da Face Mas acredito que vai vir aí De Eco No próximo round Olha o jogador Nossa, o Twitter aí da Liquid, né? falou que já que eu sou fiscal de uniforme, eles vão mandar o uniforme que o Fallen tá usando, velho. Nossa. Sabe uma coisa que ainda junta, que fica mais difícil pra mim, velho? Uma coisa que, eu não sei, fica estranho em mim, né? E eu acho que fica estranho também em muita gente. Manga comprida, velho. Camiseta de manga comprida. Eu queria poder... Olha lá, vai vir a foto do Fallen. Camiseta de manga comprida é um negócio que é difícil cair bem também em mim, velho. 8x5, ZK não vê a imagem do Fallen. Eu fico parecendo um pirulito, velho. Olha aí, ó. Fica parecendo... Olha. E dependendo de como for, parece um avental, né? Parece que... Que você... Tipo, aqueles de... De barbeiro. Nossa, uma aqui, o presente, hein? O... O... Ousado. O Fallen está ousado neste momento. Ousadia flutuando pelo mapa. Passa daqui, passa dali. O Fallen tá só esperando, ó. Olha ele, velho. Nem deixou o coldzera clicar. Já abre... Que isso, mano? Mano, que isso? Tá muito a mais o Fallen hoje, hein? Nó, aí ele tá, cara. Olha. E esse... Posso falar um negócio também? Se você já tá aí há muito tempo no CS, já jogou uns campeonatos, tá? É difícil, velho, você ser um in-game leader, velho. É muito difícil. In-game leader é uma parada que você meio que vem da base, velho. É difícil você, ao longo da sua carreira, ser... Ah, hoje eu vou virar in-game leader. É muito difícil, velho. É um negócio, né? É, cara, é uma parada que meio que... É complicado, velho. Não é impossível, mas é difícil você virar in-game leader no meio do rolê. 9 a 5. É difícil, velho. É que nem... É que nem você virar W no meio do rolê. Não é impossível. Mas imagina, tipo, você joga CS há 3 anos profissionalmente, 2, 4. Aí você fala, ah, agora eu vou virar W. É difícil, velho. Pode acontecer. E aí, ó. Gal na taça medonhos? Que porra é essa, cara? Taça medonhos, velho. 9, velho. Isso é um campeonato de gente feia? Que que é isso? Sai fora, cara. Não é? Olha. Olha. Hoje em dia, isso aí é bullying, velho. Isso aí é bullying e sai da cadeia, viu? Sai da cadeia. Eu vou... Vou reportar isso ao Ministério Público, velho. Eu já... Eu pensei, irmão. Tem, né? Campeonato de gente feia. Mas se fizer... É... Nossa, é B.O., velho. 9 Liquid, 5 phase. E a briga é boa. Broke leva o Steel. Neste round ainda tem o Professor Vivo, o Krim no bombe, velho. A gente não falou tanto dele, mas o Krim, que tá ali num 16 barra 9, ele fez um trabalho nesse bombe, né? É toda hora, é matando dois, no mínimo dele, matou três, teve... E aí o Fallen vai vindo, vai se juntando. Broke tá passando, ele vem pra cá, ele vem pra lá. Vai olhando agora ali, vai olhando aqui também. Tá chegando junto. Professor... Opa, pegou a informação, era o que precisava, ó. Vai passando, vai se reposicionando, Broke, ele quer se utilizar do fator surpresa. Vai agora... Ó, o Fallen fez aquilo que eu falei, ó. Que é, ó, ó lá. Foi tirando a mira para o parça dele na flá... Olha esse Turs... Olha o ângulo que o cameraman pegou. Nossa, cara. Olha eu, o cameraman, velho. Caralho. Isso aí é... Os caras chamaram o diretor de fotografia, velho. Nossa. O cara aí, velho. Aí chamaram o diretor de fotografia. Mensagens liberadas. Aí. Oh, um salve, viu? O Moura Brasil. Que horas a fase joga? Não, tá jogando, velho. Cinco pontos de terra e não tá ruim, não, velho. O Godfrey, o Marcelo, vamos lembrar, você que tá aí, né, de graça. Lembre-se que essa fase, ela meteu 14 a 1 de CT. Neste mapa aí, né? Neste mapa. Ó lá. Ó como cai o uniforme nele, velho. Eu vou até mutar, velho. Mutar, velho. Ah, velho. Ó o Moisés. Boa noite a todos. Que Deus ajude vocês. Vocês também, viu? Vocês também aí. Que Deus aí, né? Que Deus nos ajude e que Deus nos perdoe, né? Amém. Dezessete meses de sub. Obrigado por me aturar, tribo e gal. Pô, tamo junto. Gal, deixe-se só me ignora a F. Hum, F aí é F. E ele tem essa mania, viu? Ele tem essa mania aí, velho. Ele tem aí, né? Ele tá com cara de vilão um pouco, o Moisés, velho. É verdade, velho. É verdade. Eles podiam pegar e fazer os uniformes de acordo com a lata, né? Ah, você tem mais cara de vilão. Toma esse digno do Moisés. Cuidado, gordão. O quê? Vou te pegar. Muito cuidado. Tu de ouro em você. Vou sair correndo. Caçador de gordo aqui. Ah. Tá banido, cara. Tá banido, cara. Olha. Primeiro mapa foi Mirage 16x11, não foi? 16x11? Acho que foi 16x11. Foi jogão. Foi jogão. Foi jogão. Não foi 16x11 engana. Ó, ó. Esse era o Source 1. Ó, este era o Source 1. Tá ligado, velho? Olha a diferença dessa Nuke. Esse era o Source 1. Um salve, viu? Um salve. E olha agora. Olha o Source 2. Olha o Source 2. A Valve, ela não vai falar. Mas mudou, velho. Mudou. Não tem como você falar. Ah, porra, M.A. O jogo tá diferente, velho. O jogo tá diferente, velho. Salve. Manda o esquilo e o emo pararem de tiltar. Nossa. Um salve para o esquilo. Um salve para o emo. Dois tiltadores aí. Cinco meses. Enveterados. Obrigado pelos cinco meses, viu? Gal, tem entrevista amanhã. Desejo boa sorte. Boa sorte. Pra quem tem entrevista hoje, amanhã, depois de amanhã, boa sorte. Gal, gal, gal. Oi, oi, oi. Manda alo para o piadeiro Suimiro Eduardo. Piadeiro. Campeão da Copa do Brasil. Eduardo. Grêmio campeão da Copa do Brasil de 2021. Vazou o primeiro aqui. Vazou o primeiro aqui. Salve, gal. Ó, olha aí o uniforme, ó. Olha aí o uniforme, ó. Ó. Ó lá, ó lá. Ó, ó, ó. Olha aí o uniforme. Salve, gal. Manda um salve pro meu amigo Ricardo. Salve, Ricardo. E voltamos. E voltamos. Liquid 10, Face 5. Fala dele, né, velho? Fala dele aí, ó. Olha. Opa. O Twist matou o Fallen. Rolou um TKzinho de leve. Mas o Elige também matou o Twist. Rain mata o Steel. E 3x4. É backup, Face, o que você quer? Olha a GAE voando. E toma. Nossa, eles tacaram, mas não foi. Ziquei o backup. Se pá, vem. A smokezinha, anyways. O Elige mata o primeiro ali do backup. O segundo. E agora vai caindo. Sobra só o Broke. Nossa. 11x5. Se a Liquid precisava de um round, era esse. Era esse. Mas tem que tomar cuidado, porque no jogo do 16x1, a Liquid fez o Pistol de TR. Não que eu queira zicar. Eu só quero lembrar que o Pistol de TR engana. Né? Cá, na verdade, isso daí é pra, inclusive, lembrar, né? Que não tá ganho. Não tá ganho. Né? Calma. 20x5, velho. 20x5. Que rolê forte, viu, professor? 20x5 tá a mais, viu? E aí, vem o forçadão do time da Face. Tem o armado, o time da Liquid. 5x5. Começa o segundo round do segundo tempo. É o décimo sétimo round do mapa. Último jogo do dia, hein? Último jogo do dia, senhores. Tá rolando um jogo em paralelo, que é o jogo também, né? O último jogo do dia, que é Vitality OJ, que é na, né? Simultâneos. A gente tem lá, o primeiro mapa foi 16 Vitality, 11 OJ, e o segundo mapa virou 8x7 pra Vitality na nuke. Então, até o momento, o Kerrigan mata o Elige, saiu com a AK, Coldzera vai tentando. Que é outra, que é outra, que é outra, que é outra. Na Fly, hein? Trabalhando em conjunto, 3x2, o Kerrigan. Ele tem um sonho, viu? O Kerrigan tem um sonho, toma uma HE bem próxima ali. O sonho diminuiu um pouco, porém... Olha o Na Fly, achou o Kerrigan no meio da fumaça. O Broke vai tentando escapar, acerta o Na Fly, puxa a USP, porque ele sabe que acertou o tiro. Vem flash na cara dele, ele vai aí tentando... Uf, presente, o Fallen já tava cobrindo a saída. 12x5. Ó. Tá vendo? Olha o Na Fly, velho. Aí, ó, toca aí, toca aí você também. Toca aí, toca aí, toca aí. E aí o Kerrigan, ele começa aí a refletir, né? Com o Olof, 16x1, com o Kerrigan. O torcedorzinho da FaZe, mais uma vez, se sente triste. Tá, e o Olof jogou aquela nuke, né, velho? Ó o Steel, guerreiro do Echo, foi parado ali pela consciência ali do Twist. O Grimm leva ele, o Elige. Mata o Broke, 13x1. Esse é o round, esse é o round. Esse é o round, viu? Este é o round, este é o round. Este agora, se perder esse round aqui, é hippie, a FaZe, velho. Vamos ver qual a tática. Caramba, tem até Taser. O Fallen puxou a W, né? Tem a W. Tem galhar, acredito que vai ser um round um pouquinho mais lento por causa da W. Vai querer trabalhar nessa parte de fora, talvez? Acredito que sim, o Elige vai passando. As Smokes caíram rapidamente, fez um paredão. O Fallen, ele fica ali mais recuado de a W, dando a cobertura ali do Comandante Hamilton. O Twist, ué, ué, o Twist, ele chegou lá, tá de olho. Tá dando uma cobertura pro Cold, que tá na rampa. O Broke já é empurrado pro Bombe B, ele vai passando, o Grimm vai incomodando. O Fallen mata o Twist. Olha só, o Twist foi morto pelo Fallen. O Twist tava como? Tava lá embaixo do Cat, né? Lá embaixo do Cat, ele foi morto embaixo do Cat. O Cold vai ter que escolher uma ponta aí pra ele avançar. Ele escolhe o avanço pelo rádio. O Grimm tá só esperando, ó lá. E é o que eu falo. Mano, um time que começa a ganhar corpo, esse time da Liquid, pegou a Kill. Já tão esperando que vai... Na Fly. Eles já tão esperando o avanço, ó. Ó, ó, ó. Ué, ué. Não, não dá pra ver. Tava difícil, velho. Tava difícil. O cara tava tipo ali um camaleão, né? Camaleão. 25 segundos. O round tá em aberto. Mas vai ser aí complicado. O Renn vai ter que fazer o trabalho nesse Bombe. Vão olhar. O Broke mata o Renn. Faz o dele. Release 1x1. Sabe que tá no Bombe. Mano a mano. E deu a melhor. Temos um rego, velho. Temos um rego. 13x6. E agora? Compra? Eu forçaria. Porque o time da Face não tem... Tivemos no meio do camp. Velho. Hoje a gente teve problema na internet principal que eu uso. Aí eu botei a outra internet. Mas eu sabia que essa internet, às vezes, poderia dar algum bigodinho, velho. Então, estamos aí. Você não perdeu nada. 14x6. F5. Pelo menos, né? Pelo menos, você não vai perder o final desse jogo. Perdão pelo vacilo aí, viu, senhores? Perdão pelo vacilo. Liquid 14, Face 6. Fez o round, né? Fez o round. Aí estava 13x6. Fez o round, o time da Liquid, o forçado. E agora, agora é o tudo ou nada para o time da Face. Voltou, voltou, voltou. Estamos juntos, viu? Ah, quer outra? O Fallen mata o Twist cego. 14x6. 6x14. 14x6. O jogo pega fogo aqui. O bom é, mais ou menos, né? Aqui é mais ou menos, porque tirou uma arma ali do Steel e tirou. Mas ainda tem o Code 0 até de famas. Se o time da Face quiser sonhar aqui, é ganhar esse round e ter que trabalhar em DCT. Mas agora a Liquid de TR está com uma staticazinha, viu? O professor andou estudando mapa. Vem aí a entrada. Tiraram os jogadores. Bombear é da Liquid. A C4 está plantada, senhores. Cai o Kerrigan. Cai o Broke. Uma bala só ali do NaFly de costas no Broke. Não perdoa. Olha o Rain. Leva o NaFly. O Fallen faz a trade. É só o Coldzera. Ele vai ter que ir, velho. O Coldzera não está bem nesse mapa. Não tem muito. É arriscar esse 1x3. Ele mata o Grimm. Olha, ele é NT. NT, está vendo? Tinha um mundo ali. O Elige jogou junto. Aqui, mano. Está atrasado? Não está. Está live aqui. Live. Não tem nada atrasado, não. Isso aqui está em tempo real, cara. Olha. Desligou a live para ficar na mordomia, né, Gordola? Olha o comentário do cara. Ah, você está banido, viu? O Steel e aplaude. O 15º ponto vem. Hoje, a Liquid, cara... Que diferença, hein, mano? Que diferença. A Liquid cai. O Elige, mas o Fallen já mata o Kerrigan. Mata o Twist. O Fallen, gigantesco. Está aí. Cai o Coldzera. É só o Broke. O Ren, o Fallen, com duas eliminações, lidera mais uma kill para o Fallen. E acabou. Olha. O Steel e não acredita. Você viu? O Steel e faz assim, tipo, aquela cara de... Unbelievable. Unbelievable. O Steel e faz a carinha ali de, tipo, meu amigo, presente, né? Presente. A aula foi boa. Então, que jogo, né, mano? O primeiro mapa, ele foi muito... O primeiro mapa foi o mapa do jogo, né? E aí, a Liquid, ela conseguiu se dar bem no primeiro mapa. No segundo, se deu melhor ainda, 62% as apostas estavam favoritas. Eu vou liberar aí as mensagens, né? Na saída de estádio, a gente tem. Você tem um compromisso. Amanhã aí, oito da matina, brasileirinho de coração, torce para o brasileirinho. Salve, Anderson. Salve. Um abraço para o Anderson. Oito da manhã, amanhã, FaceClan... FaceClan não, Fúria, perdão. Tá com a Fúria na cabeça aqui, com a Face na cabeça.